Zé Davi, um cachaceiro desses de pé de balcão Resolveu seu Samfoneiro lá na nossa região Conjunto Chico Ouvida pegou fama no sertão No lugar onde passava, de tom em que ele tocava Servia de mangação Fum, 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 fum Fum, 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 fum Fum, 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 fum A poeira levantando e o escrava bebo gritando Dizendo conjunto bom A poeira levantando e os cavabembo gritando Dizendo o conjunto pão O fole velho furado fazia fom-num-fom-fom Um triângulo enferrujado, um pandeiro sem ter som O povo sapateando, mas ninguém ouvia o tom A poeira levantando e os cavabembo gritando Dizendo o conjunto pão Fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom Fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom Fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom A poeira levantando e os cavabembo gritando Dizendo o conjunto pão Fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom-fom A poeira levantando e os cavabembo gritando Dizendo o conjunto pão Tocava de oito fechado, mas a música não saia O triângulo é um arame e o pandeiro não tinha Sabomba sem compasso, ritmo ninguém ouvia Pois o cor era rasgado e o povo agarrado Sem saber pra onde ia Pum porum, 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 pum por A poeira levantando e os cabra bebam gritando Dizendo por junto com A poeira levantando e os cabra bebam gritando Dizendo por junto com Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já pedi tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa Um jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velã e a uma campira Quem é você pra derramar meu munguza Eu me criei Já tá na mesa Um jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Por entre os becos do meu velho vassourão Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mece os baldo na madeira Com sua arte criou muito mais de pé Eu me criei Matando a coma e com tareca e mariola Fazendo o verso Detilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassourão Vem dançar Vem balançar Vem balançar Vem agitar Vem delirar Com o tecnobrega que chegou para ficar Vem dançar Vem balançar Vem agitar Vem delirar Com o tecnobrega que chegou para ficar O tecnobrega é sonho, emoção, é calor É muita paixão, alegria, é amor Uma nova onda é revolução Quem não gosta do tecnobrega não sabe o que quer É ruim da cabeça e doente no pé Não tem alegria no seu coração É tecnobrega, é tecnobrega, é paixão É tecnobrega, é tecnobrega, é paixão É tecnobrega, é tecnobrega, é tecnobrega, é paixão A Dilson Ribeiro e o tecnobrega Vem dançar Vem balançar Vem agitar Vem delirar Com o tecnobrega que chegou para ficar Vem dançar Vem balançar Vem agitar Vem delirar Com o tecnobrega que chegou para ficar O tecnobrega é sonho, emoção, é calor É muita paixão, alegria, é amor Uma nova onda é revolução Quem não gosta do tecnobrega não sabe o que quer É ruim da cabeça e doente no pé Não tem alegria no seu coração É tecnobrega, é tecnobrega, é paixão É tecnobrega, é tecnobrega, é paixão É tecnobrega, é tecnobrega, é paixão É tecnobrega, é tecnobrega, é tecnobrega, é paixão É tecnobrega, é tecnobrega, é tecnobrega, é paixão É tecnobrega, é tecnobrega, é paixão É tecnobrega, é tecnobrega, é tecnobrega, é tecnobrega Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Adilson Ribeiro Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É meu único amor E sem você juro que nada sou Não me deixe, não dói o meu coração Eu vou sofrer, vou viver sem razão Tem pena de mim Tem pena de mim Não me deixe assim Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É meu único amor E sem você já não encontro a paz E sem você já não encontro a paz Eu vou sofrer Eu vou sofrer, vou viver sem razão Tem pena de mim 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 suar, eu quero dançar contigo, fazer você se ligar, vem menina pra cá, que eu vou te mostrar, o tecnobrega que eu fiz, só pra te conquistar, vem menina pra cá, que eu vou te mostrar, o tecnobrega que eu fiz, só pra te conquistar. A Gilson Ribeiro e o tecnobrega, vem menina pra cá, que eu vou te mostrar, o tecnobrega que eu fiz, só pra te conquistar, vem menina pra cá, que eu vou te mostrar, o tecnobrega que eu fiz, só pra te conquistar, vem menina fica comigo, que você vai aprender, dança o tecnobrega, que eu dedico a você, é uma onda gostosa, que faz a gente suar, eu quero te mostrar, o tecnobrega que eu fiz, só pra te conquistar, vem menina pra cá, que eu vou te mostrar, o tecnobrega que eu fiz, só pra te conquistar, vem menina pra cá, que eu vou te mostrar, o tecnobrega que eu fiz, só pra te conquistar. Vem menina pra cá E eu vou te mostrar O tecnobrega que eu fiz Só pra te conquistar Vem menina Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou na tua mãe A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar Quando eu nasci minha mãe ficou doente E não sabia como iria me tratar Não tinha leite, não tinha o que comer E pra me sobreviver eu tive até que me virar Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou na tua mãe A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar Na minha casa quando eu era pequena Era cinco barricodinhos tentando sobreviver Tinha João, Pedro, Paulo e Manuela Fora Maria, Estela e eu chorando pra comer Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou na tua mãe A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar Olha bicho, eu mamei no peito da tua mãe, cara Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou na tua mãe A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar Quando eu nasci minha mãe ficou doente E não sabia como iria me tratar Não tinha leite, não tinha o que comer Pra me sobreviver eu tive até que me virar Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou na tua mãe A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar Na minha casa quando eu era pequeno Era cinco barrigudinhos tentando sobreviver Tinha João, Pedro, Paulo e Manuela Fora Maria, Estela e eu chorando pra comer Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou na tua mãe A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar É bicho, eu mamei na tua mãe e você mamou na minha Eu já mamei no peito da tua mãe Eu sou o filho que mamou na tua mãe A minha mãe era muito uma vicela Não tinha leite pra ela pra poder me alimentar A minha mãe era muito uma vicela A mulher de tatatando é mesmo que tatatá Eu preciso falar com meu amigo tatá Mas se tatá não tá e a mulher de tatatando Eu só quero saber quando é que o tatá tá Se o tatá não tá só volto com o tatatando O tatá tá, se tatá não tá A mulher de tatatando é mesmo que tatatá O tatá tá, se tatá não tá A mulher de tatatando é mesmo que tatatá Eu preciso falar com meu amigo tatá Mas se tatá não tá e a mulher de tatatando Eu só quero saber quando é que o tatá tá Se o tatá não tá só volto com o tatatando O tatá não tá, mas o Adilson Ribeiro tá O tatá tá, se tatá não tá A mulher de tatatando é mesmo que tatatá O tatá tá, se tatá não tá A mulher de tatatando é mesmo que tatatá Eu preciso falar com meu amigo tatá Mas se tatá não tá e a mulher de tatatando Eu só quero saber quando é que o tatá tá Se o tatá não tá só volto com o tatatando O tatá tá, se tatá não tá A mulher de tatatando é mesmo que tatatá O tatá tá, se tatá não tá A mulher de tatatando é mesmo que tatatá Eu preciso falar com meu amigo tatá Mas se tatá não tá e a mulher de tatatando Eu só quero saber onde é que o tatatá Se o tatá não tá só volto com o tatatando O tatá tá, se tatá não tá A mulher de tá tacando é mesmo que tá 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 Atenção galera, é proibido falar a palavra errada E não cantou a panha, se disser uma mancada, eu sou um cantor E não diz palavra errada, e não cantou a panha, se disser uma mancada, eu sou um cantor E não diz palavra errada, panela, puxa e bochecha, puxa e buchada Tira o sembro da panela, bota lá na panelada, eu sou um cantor E não diz palavra errada, e não cantou a panha, se disser uma mancada, eu sou um cantor E não diz palavra errada, puxa e panela, panela, puxa e buchada Tira o sembro da panela, bota lá na panelada, velha da bochecha, seca a moça da bochecha E não cantou a panha, se disser uma mancada, eu sou um cantor E não diz palavra errada, e não cantou a panha, se disser uma mancada, eu sou um cantor E não diz palavra errada, puxa e buchada, panela, puxa e buchada Tire o pau lá da panela, pra mexer na bochechada Tire o pau lá da panela, pra fazer na panelada, bote o sol bem na panela Pra ela ficar salgada, velha da bochecha, seca a moça da bochecha inchada É velha da bochecha, seca a moça da bochecha inchada Tire o sol lá da panela, pra fazer a panelada, tire o pau bem na panela Panela, puxa e buchada, tire o pau lá da panela, pra fazer na panelada Bote o sol bem na panela, pra ela ficar salgada Velha da bochecha, seca a moça da bochecha inchada Adilson Ribeiro e o panelada de buchada E o cantor apanha, se dizer uma mancada Eu sou um cantor que não diz palavra errada Mas o cantor apanha, se dizer uma mancada Eu sou um cantor que não diz palavra errada Panela, puxa e bochecha, puxa e buchada Tira o seco da panela, bota lá na panelada E o cantor apanha, se dizer uma mancada Eu sou um cantor que não diz palavra errada Mas o cantor apanha, se dizer uma mancada É puxada, puxa e panela, panela, puxa e buchada Tira o seco da panela, bota lá na panelada A velha da bochecha seca, a moça da bochecha E o cantor apanha, se dizer uma mancada Eu sou um cantor que não diz palavra errada Mas o cantor apanha, se dizer uma mancada Eu sou um cantor que não diz palavras erradas Puxada, puxa e panela, panela, puxa e puxada Tire o pau lá da panela pra mexer na bochechada Tire o pau lá da panela pra fazer na panelada Bote o sol bem na panela pra ela ficar salgada A velha da bochecha seca, moça da bochechechada Tire o sal lá da panela pra fazer na panelada Tire o pau lá da panela, panela puxa e puxada Tire o pau lá da panela pra fazer na panelada Bote o sal bem na panela pra ela ficar salgada Velha da bochecha seca, moça da bochechechada No meu último disco fiz um brega forte Mas a minha casinha quase desabou Agora tô na onda do Tecnobrega Que é pra fazer sucesso e alguém me dá valor No meu último disco fiz um brega forte Mas a minha casinha quase desabou Agora tô na onda do Tecnobrega Que é pra fazer sucesso e alguém me dá valor Vai DJ Tinho, DJ Juninho, DJ Betinho, DJ Gilmar Vai DJ Gerson e Thiago Lovato Pois aqui tá o rei das aparelhagens Vai DJ Tinho e DJ Decão Vai Bicho Maui, DJ Nando, DJ Tiago, DJ Tonelada, DJ Toninho e o Tremedão A Dilson Ribeiro e o Tecnobrega No meu último disco fiz um brega forte Mas a minha casinha quase desabou Agora tô na onda do Tecnobrega Que é pra fazer sucesso e alguém me dá valor No meu último disco fiz um brega forte Mas a minha casinha quase desabou Agora tô na onda do Tecnobrega Que é pra fazer sucesso e alguém me dá valor Vai DJ Tinho, DJ Juninho, DJ Betinho, DJ Gilmar Vai DJ Gerson e Thiago Lovato Pois aqui tá o rei das aparelhagens Vai DJ Índio, DJ Decão Vai Bicho Maui, DJ Nando DJ Tiago, DJ Tonelada, DJ Toninho e o Tremedão Essa é a onda do Tecnobrega Do Pará Acreditava em mim Sem você, meu amor Mas não pensei que fosse assim me perder Eu lhe dei meu coração Mas você me deixou só No par do parque lá tudo começou Te quero amar, te quero amar, te quero amar, meu amor Sem você eu sei que nada sou Tô sofrendo tanto sem você Tem pena de mim, não seja ruim Porque me deixou assim Tem pena de mim, não seja ruim Porque me deixou assim Eu estou aqui, continuo só Louco por você, quem me deixou na pior Eu estou aqui, continuo só Louco por você, quem me deixou na pior Acreditava em você, meu amor Acreditava em você, meu amor Mas não pensei que fosse assim me perder Eu lhe dei meu coração Mas você me deixou no par do parque lá tudo começou Te quero amar, te quero amar, te quero amar, meu amor Sem você eu sei que nada sou Tô sofrendo tanto sem você Tô sofrendo tanto sem você Tem pena de mim, não seja ruim Tem pena de mim, não seja ruim Por que me deixou assim Eu estou aqui, continuo só Louco por você, quem me deixou na pior Eu estou aqui, continuo só Louco por você, quem me deixou na pior Louco por você, quem me deixou na pior Amor da minha vida, do meu coração Quero teu calor, tô louco de paixão Amor da minha vida, do meu coração Quero teu calor, tô louco de paixão Como eu quero demais, você é minha paz Toda solidão Vem me dar teu abraço Me prendi no teu laço Que desilusão Como eu quero demais Você é minha paz Toda solidão Vem me dar teu abraço Vem me dar teu abraço Me prendi no teu laço Que desilusão Então decida Se você me aceitar Então decida I love you I love you Vem pra mim Sempre te amei Meu amor Eu vou te amar Diga logo pra mim Você é tudo o que sonhei Vem pra mim Sempre te amei Meu amor Eu vou te amar Diga logo pra mim Você é tudo o que sonhei Adilson Ribeiro Amor da minha vida Do meu coração Quero teu calor Tô louco de paixão Amor da minha vida Do meu coração Quero teu calor Tô louco de paixão Como eu quero demais Você é minha paz Toda solidão Vem me dar teu abraço Me prendi no teu laço Que decepção Como eu quero demais Você é minha paz Toda solidão Vem me dar teu abraço Me prendi no teu laço Que decepção Então decida Se você me aceitar Então decida I love you I love you Vem pra mim Sempre te amei Meu amor Eu vou te amar Diga logo pra mim Você é tudo o que sonhei Vem pra mim Sempre te amei Meu amor Eu vou te amar Diga logo pra mim Você é tudo o que sonhei Adilson Ribeiro Essa é a história Do Ladrão Vesta e o Sabido Quem é que vive mais É o ladrão Vesta e o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Quem é que vive mais É o ladrão Vesta e o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Diz que o ladrão Sabido Só anda bem arrumado Seu relógio é de ouro O seu carro é importado Passa no meio da polícia Ainda é cumprimentado Você vê o ladrão Vesta vive Igual um bacural Não pode ouvir um alarme Pensa que é uau Sai com teste na carreira Que pra não morrer no pau Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Diz que o ladrão Sabido Come muito E não enjoa Conhece vários países Não liga pra coisa toa E no guarda-roupa dele Só entra a cedada boa Você vê o ladrão Vesta só comimento Não é batata O que tem na casa dele É cerveja e barata Moriçoca, mosca e rata E um cachorro vira lata Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Diz que o ladrão Sabido Só rouba muito dinheiro Rouba hoje no Brasil E amanhã no estrangeiro Se é os pedras E que estrela Ninguém cabe seu roteiro Você vê o ladrão Vesta Dorme até no meio da praça Rouba relógio de um Vesta ou na cachaça E quando a polícia Lhe pega Volta pra mesma desgraça Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Se morre um ladrão Sabido Seu enterro É filmado Sai em jornal E revista Passa três dias velado E o velório Se enche de ladrão Engravatado O ladrão Vesta quando morre Não tem vela Não tem cruz Ele apodre aqui no mato Seu corpo Ninguém conduz E o corpo dele Pede de longe Pros urubus Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Diz que o ladrão Sabido Rouba carro e avião Tem que ser filho de rico Leva ele pro Japão Se o rico quiser Seu filho Tem que pagar um milhão Você vê o ladrão Vesta se acorda De manhãzinha Entra no quintal Aleio Vai roubar uma galinha Recebe um tiro de doze Pela porta da cozinha Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Diz que o ladrão Sabido Tem médico Para advogado Mora em uma mansão Vem muito sossegado Até pra falar com ele Tem que ser autorizado Você vê o ladrão Vesta Como não tem condição Dorme até no meio da praça Em favela e barracão E quando a polícia Chega até roubar as tabas no chão Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Diz que o ladrão Sabido Tem até rádio amador Telefone Escritório TV e computador Dificilmente Dificilmente ele afronta Quando aparece um roubo Todo mundo lhe aponta Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Diz que o ladrão Sabido Tem mais de uma empregada Tem aqui Faz da comida Aqui serve Alga gelada Aqui lava a sua roupa E aqui limpa a morada E você vê É o ladrão Vesta No dia Que é flagrado Leva tanta cacetada Fica todo esculhambado Não tem um tostão No bolso Que pague o advogado Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Diz que o ladrão Sabido Vai ao parque E a igreja Vai ao clube Vai à praia Vai aonde ele deseja E quem for um amigo dele Tem grão no uísque E cerveja Você vê O ladrão Vesta Tem uma vida Ruim Rouba Sapatos Cueca Rouba Calça E transe E linhão Muitos não chegam Nem vivam Que os homens Lidam fim Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Diz que o ladrão Sabido Vive de barriga cheia Força em terra E fazenda E por nada Se aperreia Quando vai preso Se solta Não passa um dia Em cadeia Você vê O ladrão Vesta Anda amarelo E doente Quando rouba Sem cruzeiro Vai comer cachorro Quente E a polícia Chega e diz Esteja preso Novamente Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Quem é que vive mais É o ladrão Vesta ou o Sabido Vesta morre logo E o Sabido É garantido Quem é que vive Tchau, tchau.